...1963, onde ele alfabetizou 300 trabalhadores em 40 horas. Esse é o patrão da educação brasileira, que Paulo Freire, desculpa, que é Paulo Freire, e que Bolsonaro quer retirar como patrão da educação. Eu não sei quem Bolsonaro tem colocado como patrão da educação, talvez Olavo de Carvalho, que é denunciado um astrólogo, um astrólogo esqualificado, que escreve textos antifilosóficos e anticientíficos Se vocês quiserem, para que vocês não falarem que estou no programa, vocês podem ler os vídeos de Olavo de Carvalho e tirarem suas próprias conclusões. Mas depois eu vou citar alguns autores da direita também, porque aqui a gente discute autores da esquerda e a gente discute autores da direita. Quem é o aluno sabe disso? Uma informação muito importante, senador, que talvez o senhor não saiba, e que o próprio parlamento não saiba, é que esses alunos que aqui estão hoje já superaram o aparelho sul, superaram os Estados Unidos, e superaram a Alemanha. Não sou eu que estou dizendo isso, é a OCDE, Organização para a Operação de Desenvolvimento Econômico, que aplica o PISA, que é o Exame Internacional de Avaliação de Estudantes, onde os alunos da rede federal, de toda a rede federal, ficarem, neste primeiro lugar, no mundo em ciências, à frente dos Estados Unidos, à frente da Coreia do Sul, à frente da Alemanha, isso em 10 anos. Esses mesmos alunos que estão aqui, que fazem parte dessa rede, ficarem em segundo lugar no mundo em leitura, que é o meio de cargado da educação brasileira. Então, ouvindo o senhor falando muito, eu quero que o senhor dê a desinformação no Congresso Nacional, porque isso é extremamente importante, no momento em que, em 2016, o presidente já deixou o tempo, escondeu os Estados, da sociedade brasileira, porque ele queria mostrar aqui, no momento, que toda a educação pública brasileira estava no fundo do poço para aprovar e informar o ensino médio que o senhor ajudou aprovado, que não era necessário. Nós precisamos até de um investimento. O senhor ajudou a aprovar a reforma trabalhista. Senador, o senhor é deputado, aqui eu tenho uma matéria da Folha de São Paulo, e o Supremo tomou uma decisão importantíssima, porque essa reforma trabalhista permitiu que mulheres grávidas pudessem trabalhar em condições insalubres, desde que o senhor ajudou a aprovar. O senhor ajudou a aprovar um texto da reforma trabalhista que simplesmente está destruído, e destruiu os direitos dos trabalhadores. Vocês aprovaram uma reforma trabalhista dizendo que isso ia gerar emprego, não chegou até agora. Vocês aprovaram exenções tributárias para empresas, fazendo a população acreditar que isso ia gerar emprego, essas pessoas estão se calando. Agora o presidente Jair Bolsonaro disse que é necessário aprovar a reforma da Previdência para gerar emprego, mas até agora ainda eu disse como. São questões que nós precisamos saber. O deputado Mariano Carvalho esteve presente aqui, e disse que o presidente está fazendo isso para chantageá-los, palavras de Mariano Carvalho. O senhor vai aceitar, como senador sempre chantageado, que o seu discurso está muito próximo, muito alinhado ao discurso do governo, senador. O senhor não é advogado de harmonia, o senhor é senador. O senhor não tem que defender o presidente Jair Bolsonaro, o senhor tem que sanizar. O senhor não tem que defender o presidente Jair Bolsonaro, o senhor não tem que defender o presidente Jair Bolsonaro, o senhor está aqui hoje afluando como um advogado de defesa do presidente da República que quer destruir a educação brasileira, senhor Sérgio Bolsonaro. É isso que o senhor está fazendo. O senhor não está aqui para defender o ministro Jair Bolsonaro. Pessoal, o ministro Jair Bolsonaro, antes de ser ministro do passado, e se quando alguém da Diego for discutir com alguém da esquerda, não discute ideias, desmoralize essa pessoa publicamente. É essa a mentalidade do ministro da Educação que o senhor acabou de defender. Um representante do mercado financeiro que quer a privatização das escolas. O presidente quer a militarização e o ministro quer a privatização das escolas. É isso que o senhor está fazendo, senhor? Foi para isso que o senhor foi eleito? O senhor está fazendo, senhor? O senhor está fazendo, senhor? O senhor está fazendo, senhor? Não, senhor. Não, senhor. Ele falou o pessoal da República também, responde o pessoal da República também. Ok, a questão já funciona. Bom, eu não vou entrar no debate político, porque nós não estamos em uma campanha política e aqui não é ambiente para isso. Eu respeito a opinião de quem pensa diferente. Talvez, essas pessoas quisessem que o governo brasileiro continuasse vestindo de curva na Venezuela em países muito afora e deixando o Brasil sem os investimentos para o Brasil crescer. É isso que nós vamos aceitar. É isso que nós vamos aceitar. A prioridade do meu mandato é defender o interesse nacional. É defender o interesse do Brasil. Não adianta fazer discurso que está tudo certo no país quebrado. O Brasil, infelizmente, foi levado ao fundo do poço justamente pelo mesmo governo. Teve acertos? Acertos. A gente aplaude, a gente apoia. Mas não dá para passar a mão em cima daquilo que foi erro e que levou o Brasil a um fracasso econômico que nós estamos vivendo. O que tem que ser feito agora? Não se trata de defender não o soldado, de defender o industrialismo do governo. Se trata de defender o Brasil. Tem muitos ignorantes que acham que defender o país nesse momento significa se apalhar o Bolsonaro. Bolsonaro é o presidente no Brasil. Quem não lê de sertão? É o presidente. É a vontade democrática. Tem que ser respeitada. No passado era outro governo. Agora o governo Bolsonaro. O cidadão de ser o procurador desse daquilo. Eu sou senador da república. Represento o estado de Rolônia. E entra assim. Já disse e reitero. Os temas do Instituto Federal. Os temas do Instituto Federal. Terão a nossa defesa. Agora. Não adianta chegar aqui com discurso bonito. Está tudo certo e não falta nada. Vai lá no caixa e olha. É simples. Olha para a realidade. Tem gente que prefere a mentira e a verdade. Eu prefiro falar a verdade. Posso ser da algum pedido. Posso ser chinado e criticado. Não tem problema. Mas eu vou sempre trabalhar na verdade. E a verdade é que. Ou nós consertamos o Brasil. E damos o Brasil a condição de voltar a crescer e desenvolver. Gerar emprego e oportunidade de renda. Ou esse país vai virar uma Venezuela. Que é isso que nós vamos adiante. Essa é a realidade. Ou nós trabalhamos de forma unida. Ou junta. E aí. Repito. Já disse aqui. Repito. Parece que. O que a gente prefere aí. Está ouvindo apenas as suas convicções ideológicas. Eu dependo do Instituto. Não é de hoje. Tem gente que está atrasado de se informar. Eu dependo do Instituto Federal. Há muito tempo. Talvez a bancada federal. É todos dependo. Todos. Mas nos últimos anos. Quem mais esteve lá. Cobrando investimento no Instituto Federal. Foi o Marcos Rogério. Na Constituição do Deputado Federal. E agora a Comissão da Grupa. Vamos dar sequência a isso. Agora. É uma ação isolada? Não é não. Não é ação isolada não. É a obrigação de toda a bancada federal. Defender o Instituto Federal. Defender o nosso Universidade Federal. Agora. Defender o Instituto. Porque acredito nele. Porque a arte está no meio sério. Quem é que eu sou estudante do mundo todo o mundo? Tem. Tem gente que pensa diferente. Mas isso é da democracia. Isso é da democracia. A pluralidade de ideias, de concepções é natural. Nós não estamos aqui para formar um povo. Nós estamos aqui para formar uma geração de jovens. Que vão ajudar a transformar esse Brasil. A transformação que o Brasil precisa. Passa pela mão da nossa juventude. E essa transformação vem com a renovação das nossas ideias. Então nós mudamos o nosso pensamento. E ajudamos a compreender. Que é preciso construir um país diferente. Para formar a ação de uma nação. Não existe outro caminho. Não existe. Negar o Bolsonaro. Negar o governo. Não resolve o problema. O governo sair é com ele. E nós vamos ter que combinar. Agora. Vocês preferem. Vamos lá. Estiquem o governo. E fechem as portas. Para os investimentos do Instituto. Para ajudar a Hong Kong. Ou que eu busque investimentos. Que ajude o Instituto a crescer e se envolver. Não sou idiota. Eu penso no Hong Kong. E penso no Brasil. É assim que eu vou continuar trabalhando. Não. Não espero que eu vá solver. Ser alguém. Alinhado. Que vai sair chegando o Presidente da República. Eu. Presidente do Brasil. Agora. Para ter dinheiro. Para a educação. Para a saúde. É preciso fazer as reformas. O Brasil precisa. Acabar com a roupa ali. A descarrada que esse Brasil teve. E em muitos lugares. Ele continua. É preciso colocar a lei na medida. Sim. Meus senhores. Isso. Tem gente que prefere. O passado. Procura aquilo que tinha passado. Procura aquilo que tinha passado. Bilhões e bilhões e bilhões. Erraram a Petrobras. Elecronuclear. Erraram o Brasil. Uma vez agora. É consertar o Brasil. Gerar emprego. A oportunidade. Renda. Fazer o Brasil crescer. É isso que nós estamos fazendo. Posso ser indicado. Não tem problema. Escrevo a opinião adversa. Mas não quero. Eu vou pro lado. Eu vou pro lado. Eu vou pro lado. E finalizamos.